Você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, que pra nós é sempre um motivo de muita alegria, depois das eleições municipais, o programa em pauta retorna à nossa programação. E neste retorno, o primeiro convidado é o vereador Afonso, que vai conversar conosco a respeito dos votos que ele obteve nas eleições e também sobre as coisas da cidade de Cubatão. Claro, você é o nosso convidado especial. Esperamos por você!